Vamos começar? Ok, Sérgio, conta-me a história. O Paparico tem mais ou menos 8 anos nas minhas mãos e o grande objetivo deste primeiro dia foi tentar evoluir um restaurante que já tinha algum nome, já tinha alguma reputação e o objetivo foi sempre construir mais, trazer mais serviço, mais gastronomia e que o restaurante continuasse a ser um restaurante de referência e acima de tudo pudesse passar para um patamar superior e satisfazer e chegar sempre a mais pessoas. Ok, termina-me agora com um convite, o mais pessoal, o mais sentido que tu consegues. Ou seja, venham ao Paparico, venham ter uma experiência económica diferente. Claro que sim. A tua maneira. Ok, bora. O Paparico tem uma missão muito simples, que é levar a cozinha portuguesa a mais alto nível, a mais alto patamar. E claro que esse esforço requer muita atenção, muito detalhe, excelente produto, excelente serviço e é aquilo que nós queremos partilhar convosco e partilhar com as pessoas que nos visitam e essencialmente que sintam essa qualidade, que sintam um prazer que nós temos em fazer as coisas e que possam usufruir de uma noite relaxada e ao mesmo tempo refinada.